Eu apenas quero dar um esclarecimento, ainda não há, em informação, em função de contato que fiz com a diretoria-geral desta Casa, em função dessa preocupação, que não há nenhuma decisão tomada em relação, por parte da direção da Casa, de extinção do trabalho de intérprete de Libras. Há um processo em curso em função da proximidade do encerramento do contrato. É importante registrar que, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Direito, Fiscalização e Controle, e também em contato com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paulo Paim, nosso atendimento e oficiaremos à diretoria-geral, nesse sentido, da importância de que consideramos de ter intérprete de Libras nas atividades da Casa. E tenho certeza que o Senado Federal, pela sensibilidade e pelo compromisso que tem demonstrado na evolução da legislação sobre pessoas com deficiência, será, mais uma vez, sensível e não apenas garantirá a continuidade desse serviço, mas a ampliação desse serviço. Até porque nós, como Casa Legislativa, nós temos a obrigação de sermos um exemplo, de sermos uma grande referência. E, como disse aqui no início, o Senado aprovou recentemente, com status constitucional, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Quero registrar que, nesse processo, e é importante esse debate, existe muita desinformação. muitas pessoas acham que, simplesmente, a legenda colocada na tela de televisão permitiria suprir essa lacuna e garantiria acessibilidade por parte das pessoas com deficiência, especialmente das pessoas surdas, o fato que isso é parcial, isso é uma verdade parcial. Eu mesmo tive a oportunidade de viver essa experiência, toda vez que iríamos fazer essas inserções em programas eleitorais partidários, sempre a produtora de televisão considerava mais fácil colocar legenda. E nós achávamos que, com aquilo, estávamos contemplando a totalidade da comunicação com as pessoas surdas. Na verdade, ali nós estávamos cumprindo a lei, porque a lei coloca a alternativa da língua brasileira de sinais ou a legenda. Mas depois vinha saber, nos contatos com as entidades representativas das pessoas com deficiência e com os próprios surdos, que aquela comunicação era parcial, porque uma parcela significativa dos surdos que não eram oralizados, não eram alfabetizados, não tinham acesso àquela comunicação por legenda. Portanto, é fundamental a língua brasileira de sinais para garantir essa comunicação. Mas quero registrar aqui, apenas antes de passar a palavra ao senhor Felipe Braga, Procurador da República, da minha total confiança de que a direção do Senado será sensível a essas questões colocadas aqui e manterá e até ampliará a oferta desse serviço fundamental para garantir a plena acessibilidade das pessoas surdas ao que se discute, ao que se debate, é o que se delibera no Senado Federal. Com a palavra...